Meu nome é Estrônio Jota Aí se atrapalou, se apalou Se atrapalou, se apalou Aí se atrapalou, se apalou Se atrapalou, se apalou A fábrica fecha O peito de venda A fábrica fecha O peito de venda Andamento da luz fa balada A fábrica fecha O peito de venda Tira o pé mima, tem tal de suco Coisa filiana, eva só gostou da fone Mas nunca provaram a maçã Ainda querem que listada como princesa Mas bebê é tipo pirata das caribas Deixa disso, ai morrigero faz isso Sei, é que o nenga mais dança e trabalha Aí tu tem rabo que dá um pouco pouco Quando usa bala sempre se atrapalha Aí troca de pé, bebê fica de pé Aqui é caiu, sacudiu, levantou Porque aqui ninguém é suçada, Bruna Aqui é caiu, sacudiu, levantou Puta que ninguém é suçada, Paula Toma, 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 vai lá Se atrapalhou, se abalou, se abalou Se atrapalhou, se abalou Se atrapalhou, se abalou, vai lá Se atrapalhou, se abalou Ou a fábrica fecha Ou a fábrica fecha Ou o peito revenda Ou a fábrica fecha Ou o peito revenda Vamo lá São técnicas, são técnicas São técnicas, são técnicas São vocês que não namoram Mas eu dormi três horas São vocês que nem bebem Os dão birra no negão Você toma lá E se afreta o que ninguém foge A fábrica fecha O vento rebenta A fábrica fecha O vento rebenta Capemba mesmo Eu 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 Tchau, tchau.